Receitas aplicadas num gabinete de apoio psicológico a crianças e mulheres vítimas de violência doméstica. As vendas do calendário dos sapadores de Leiria, com imagens de 12 bombeiros que despiram a farda para angariar receitas para mulheres século XXI, Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres, superaram as expectativas. A causa solidária traduziu-se numa receita de 7.578 euros, que será aplicada na criação do Girasol, Gabinete de Apoio Psicológico, direcionado a crianças e jovens vítimas de violência doméstica. A presidente da Mulheres século XXI, Susana Pereira, explica ao JN que o Gabinete de Girasol permitirá prestar serviços de apoio psicológico e psicoterapêutico a crianças e jovens vítimas de violência doméstica, nos 10 municípios da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria. A presidente da Mulheres século XXI, Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres, superaram as expectativas.